MISCA MUSCA MICKEN FAUSE Oi cara de boi Hoje eu tô bem feliz, tô bem pirada da cabeça Porque você já sabe né Estou na Disney Na verdade agora gravando nesse exato momento eu ainda estou em casa Mas agora que vocês estão assistindo eu estou na Disney Eu não sei o que eu tô sentindo mas eu sei que eu estou muito feliz E pra compartilhar com vocês essa felicidade Eu resolvi fazer vários e vários itens Inspirados no Mickey, na Disney e tudo mais São várias coisas lindinhas como isso aqui Aproveita esse vídeo, curte aqui embaixo Se inscreve no canal, me segue nas redes sociais Pra acompanhar minha viagem que eu tô postando tudo no Stories E vamos nessa Primeiro eu abri o armário lá da minha casa E peguei um pote de conserva Que eu já não usava mais Eu acho que devia ter pepino aí dentro Ou ovo de conserva Uma coisa assim, lavei ele, deixei ele bem limpinho Tirei todo o rótulo e peguei uma fita crepe E coloquei meio que na metade do pote Um pouquinho abaixo da metade na verdade Porque eu quero que fique um tanto vermelho E um tanto maior preto Pintei toda a parte de baixo da fita de vermelho Com tinta acrílica Esperei secar, você pode dar mais uma mão se você quiser Você tem que fazer isso antes de tirar a fita Eu dei uma mão só porque eu não queria que ficasse tão forte Eu queria meio transparente mesmo Com ele bem seco, eu coloquei outra fita Ali na parte de cima, encaixando certinho Onde finalizava o vermelho Assim eu consegui passar o preto bem certinho também E quando ele estiver bem sequinho É só você tirar a fita Chamei o adulto, no caso eu chamei o Henrique Pra fazer um furo ali bem no meio da nossa tampa de conserva Depois disso vocês viram a pontinha de baixo com alicate Pra não machucar, dar uma lixadinha E eu pintei de preto também No mesmo tamanho da nossa tampinha Eu cortei bolinhas de EVA redondinhas Tirei uma parte ali de baixo Pra ela encaixar bem no potinho Desse jeito aí Passei cola quente e grudei Essas são as orelhinhas do nosso Mickey E pra dar o último acabamento É claro que eu pintei de preto a cola quente também E o último detalhe Foi colocar esses botõezinhos branquinhos ali na parte verdeira Que eu acho que é tipo o que dá o chance, sabe? Coloquei um canudinho normal ali E pronto Está pronto o seu copinho Se você quiser que a pintura dure bastante E não descasque na lavagem Eu recomendo que vocês passem um verniz E aí você já pode ficar lá tomando seus bons drinks Peguei um EVA preto Esse é aquele que tem um lado que é brilhante Que eu acho que dá um efeito bem legal E cortei duas bolinhas Você vai ver algo que tem na tua casa Que pode ser de molde E que as bolinhas fiquem aparecendo na sua cabeça, né? Porque não pode ficar tipo assim Morelhona Mas também não pode ficar morelinha, entendeu? Tem que encaixar Eu usei essa rodela aí de fita crepe E cortei duas bolinhas iguaizinhas Peguei um arquinho desses pretinhos Que eu paguei eu acho que um real Não sei Coloquei eles um pouco embaixo ali E fiz a marcação Pra eu tirar o excesso E ficar um canto arredondado Pra encaixar bem no meu arquinho E agora é hora do laço Porque não tem como ser mini sem laço Peguei esse tecido aí Você pode pegar o tecido que você tiver na sua casa E comecei a fazer um laço bem gordinho tipo dela Então eu peguei duas camadas Desse jeito aí Alinhei, né? Pra deixar bem certinho E vocês viram que eu fui tirando as medidas meio que no dedo Assim, eu dei uma apertada E vi, ó Qual o tamanho que eu quero que fique o meu lacinho Enruguei ele ali no centro E fui cortando com a tesoura Ajustei Levei as duas pontas para o meio Colei com cola quente E depois disso, de novo com a mão Eu fui enrugando Então eu enruguei em três partes Eu zigue-zague, zigue-zague, zigue-zague Primeiro eu colei a primeira parte do centro E depois eu virei as partezinhas que sobraram para baixo E, ó Está pronto o laço Agora vamos começar a dar um detalhe E um acabamento nele Eu peguei uma fita de cetim dourada Mas você pode pegar da cor que você quiser É óbvio, né? E pra deixar mais... Gramuroso Eu também peguei essas tirinhas aí Que eu encontrei esses dias no meu armário E falei, ah, vamos usar, né? Porque a ideia é essa Você pegar algo que você tem na sua casa Que você não está usando pra nada E você reaproveitar e transformar em algo incrível E eu coloquei três tirinhas de strass ali Grudando tudo com cola quente Tomando muito cuidado pra não me queimar Coloquei uma bolinha preta ali, ó No meio da costura pra dar um acabamento E agora com a cola quente Eu fui colando tudo no meu arquinho E vamos começar a construção Do nosso arquinho à la Disney Colei as orelhas Tomando cuidado pra ficar as duas do mesmo tamanho No mesmo lugar E aí eu colei o lacinho E colei também a voltinha do lacinho ali na orelha Pra ficar tudo bem certinho E pronto! Tcharam! Esse é um caderno normal O que é o caderno normal? Eu vou pegar uma fita crepe E vou colocar ali, ó Um pouco abaixo da metade E vou pintar tudo de vermelho É como se fosse a caneca Só que é um caderno Tipo assim Não muda nada Pinto ele de vermelho embaixo Dou uma ajustada Pinto ele de preto em cima Coloco dois botões Só que dessa vez eu coloquei botões maiores Senão não ia nem aparecer aqueles lá E é a mesma coisa, gente Pra que ele dure bastante Você pode passar um verniz Ou não Você que sabe E eu adorei esse caderno Porque ele não tem um excesso de informação Ele é clean Mas ele é muito fofo E você tem que olhar pra ele e falar assim Nossa, é do Mickey, cara Não tem como você não pensar isso Pra começar a minha customização de camiseta do Mickey Eu preciso de uma imagem do Mickey Agora você pode imprimir isso na sua impressora E depois recortar Mas como eu tava sem impressora nesse dia Eu peguei um papel Grudei ele na tela ali, ó Com fita crepe Bem certinho Deixei o brilho no máximo E fui desenhando com canetinha o contorno que eu tava olhando Pra esse molde eu só preciso das orelhinhas, tá? Então você não precisa desenhar o resto do rosto, não E você deixa o molde ali separado E vamos para a camiseta Eu peguei uma camiseta masculina Daquelas mais longuinhas Que dá um efeito legal O tamanho dela é EM Então o que que eu fiz? Eu fiz um triângulo ali na gola E eu comecei pela parte de trás Vocês tão vendo, né? Porque essa gola branca vai ficar bem encostada no pescoço Como se fosse um shocker Primeiro com uma régua Eu peguei ali onde eu quero que comece o meu decote Eu fiz um risco com a régua E pra ter certeza que as duas interseções iam andar no mesmo lugar Eu peguei uma régua também Coloquei bem no meio da gola E risquei pra baixo Então eu sabia que eu tinha que ligar as duas linhas no mesmo ponto Depois disso é só você cortar com a tesoura De boa Sem segredo nem nada Não tire a parte da gola, tá? Ela vai ser usada E pronto, gente É isso aí mesmo É bem simples Mas fica muito legal no corpo E a manga pra parecer que tudo foi feito de um conjunto Eu cortei também Cortei ela meio que em V Porque eu acho que dá um ar mais delicado Ainda mais porque é uma camiseta masculina, né? Então ela tem aquela manga mais grosseira Então eu tirei E deixei ela mais delicadinha Ali na parte de baixo Eu fiz dois pontinhos Um de 15cm pra cima E um de 15cm pro lado E aí eu fiz uma ligação assim, ó Chup Com o lápis Depois disso eu dobrei a parte de baixo da camiseta Bem certinho no meio mesmo E eu fui cortando com a tesoura Assim eu sabia que na hora que abria Estaria tudo igual E ela ficou com aquele efeito mais longuinho, sabe? Tipo um vestidinho E também com uma fendinha do lado Vamos lá Peguei o nosso molde O nosso desenho do Mickey E cortei Com o estilete Eu falei que não precisava desenhar o olho Nem a boca E realmente não precisava Mas é que eu achei que ficava mais bonito Só por isso E eu me empolguei na hora de desenhar E eu tirei toda essa parte da orelha ali, ó Deixei todo o óculo Tudo o óculo E aí encaixei na camiseta Do jeito que ficasse bem retinho O nosso Mickey Que não ficasse torto Grudei tudo com fita crepe Pra não se mexer enquanto eu tô pintando E aí eu peguei tinta preta pra tecido Só que se você usar tinta preta pra tecido puro Ela vai ficar muito grossa Vai ficar estranho, entendeu? Então eu diluí ela em um pouquinho d'água E aí eu fui pingando ali, ó Com canudinho, com tinta Fui colocando gotas espalhadas ali pelo Mickey Porque a ideia não é ficar uma pintura maciça, sabe? Eu quero que fiquem várias bolinhas Fiz isso em tudo E aí você tem que tomar dois cuidados Não preencher muito Pra não ficar inteiro preto Mas você também não pode deixar muito vazio de bolinhas Senão na hora que você tirar Não vai dar pra entender que é um Mickey, entendeu? Esperei secar E aí eu tirei o meu molde E ó, você pode ver que algumas partes vazaram Algumas falharam Mas era essa a ideia mesmo, amor Por isso que eu quis fazer de bolinha Porque se a bolinha saísse pra fora Não tem problema É a ideia E aí com o pincelzinho também Com tinta diluída Eu fui desenhando o resto do Mickey ali de olho mesmo E o mais legal Pra as orelhas estarem abstratas Ou seja, tem uma desculpa Caso o seu desenho não fique 100% perfeito Porque você falou assim Pô, eu quis fazer, entendeu? A ideia é essa E eu fui desenhando ali O mais certo que eu pude Mas também não fui desenhando tão certo assim não Fazendo meio que mal menos, entendeu? Deixei os olhinhos todos pretos Porque eu queria que o detalhe colorido fosse só pra língua E aí é só você esperar secar a tinta E usar a sua camiseta Ela está pronta, maravilhosa Diva, já pode sair desfilando por aí Tchau Um beijo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho